Copa do Mundo no Brasil Ao vivo de São Paulo, exibiremos a partida de abertura da rodada do Grupo F da Copa do Mundo O jogo de hoje é entre o time da casa, o poderoso futebol do Brasil E Luxemburgo, cujo país inteiro compareceu Bem-vindo a Luxemburgo Eu tenho que correr, tá ligado? Eu tenho 2.500 km² pra roubar E o incrível time brasileiro apresenta o maior mestre das falsas lesões que o futebol já conheceu É o Tivo! E agora vamos jogar Totó Humano!